Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, salve o Kai. E de hoje é um NFT de mangá, isso aqui não vai ser fácil de fazer. São 14 volumes, vou passar pra vocês primeiros mangás, gravando aqui pra vocês um pouco a capa deles. No caso é Ninja Slayer, né? Esse mangá da Panini aqui, em 14 volumes, lançado, eu não sei a data, mas ele acabou se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a data no... Ele foi lançado de 2013 a 2017 no Japão. Então temos aqui, vocês estão vendo aí o que eu sei, tô clicando nas coisas que eu tô falando. Esse é o volume 1, sobre a capa dele. Não sei se eu faço um por um, mas vou fazer um por um, já que tô no pique, vamos lá, né? Vocês perdem seu tempo comigo. E o volume 2. O volume 2 tem uma capa de... Dupla, com outros personagens. Algumas características de Ninja Slayer, enquanto eu vou passando as rapas pra vocês. Há um mangá fora de ordem, fora de cronologia. Ele adapta a história do... O nome é o protagonista. Ele adapta a história do Kenji, ou do Fujikido, que é o Ninja Slayer, né? O Kenji Fujikido. O que é o Kenji Fujikido, né? Ele é um proletário, pode dizer assim, um cara que trabalha numa firma. Tem muito pouco tempo pra família, né? Muito pouco tempo pra família. E daí, num feriado, ele vai fazer uma comemoração, tipo Natal, alguma data comemorativa. Num hotel, num jantar num hotel. Num hotel caro, né? Pra trazer o filho dele e a esposa dele. O filho e a esposa dele, eu não lembro o nome agora. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu esqueci o nome dos filhos dele e da esposa dele. Vou ver se eu acho aqui. A esposa... Não, não é dito o nome da esposa dele. Mas é... Bom, mal usé, esqueci. Mas enfim. É, uma hora ruim e eu tô num dia exausto. Mas enfim, aí continua. Aí o Kenji perde a esposa e perde o filho. O que que acontece com ele? Ele é possuído por uma alma ninja. Ele é possuído por uma alma ninja. Ninjas são guerreiros antigos, medievais, lendários nesse cenário. Que entraram em extinção. Só que num belo dia, eles começaram a reviver. Reviver em pessoas à beira da morte. Não em pessoas que quando estão na cena. Eles vivem em pessoas... Eles possuem. São almas de possessão em corpos que estão à beira da morte. Então, tem vários ninjas que vão ressurgindo no mundo. E os ninjas começam a fazer uma espécie de poder paralelo. De ditadura. Chamado Soukaya. Soukaya é uma das duas ou três organizações ninjas que tem no cenário. São ninjas revividos. E vão construindo o seu próprio império. Alguns deles podem ser que não sejam revividos. Por exemplo, o Dragão Gendoso. O Dragão Gendoso é o mestre do Ninja Slayer. O que que é o mestre do Ninja Slayer? Ele primeiro foi possuído pelo espírito do Ninja Slayer. Que no caso é o Naraku. Naraku é o ninja que possuiu ele. Esse ninja é muito poderoso. Muito ignorante. E no decorrer da história, ele vai... Como a história está alimentada, cada capítulo é diferente e não tem conexão com o outro. Porque é tudo embaralhado. A história é contada de maneira embaralhada. Eu acho que ela é contada de maneira embaralhada. Também na obra original. A obra original, se não me engano, é uma novel feita no Twitter. Ou algo parecido com isso. Que deu várias adaptações. Incluindo esse mangá e incluindo uma série de animação que teve aí. Deixa eu ver a série de animação quando foi. Gravo a tela também pra falar um pouco disso. Mas a série de animação foi de 2005. O mangá ainda estava correndo quando a série foi lançada. Foi no ano 2005. Adaptando alguns também capítulos embaralhados. De Ninja Slayer The Animation. E no caso, a obra original é de 2012 e está continuando ainda. Não acabou. Então, aí o nosso protagonista, o Fujikido. Ele está fazendo a missão dele. A missão dele é bem simples. Matar todos os ninjas. Todos os ninjas devem morrer. Todos os ninjas que ele conhece. Principalmente a organização Soukaya. Porque nesse dia que ele estava jantando com a esposa. Aconteceu um ato terrorista. Que foi um conflito entre duas facções de ninjas. Depois, a Soukaya e a outra facção de Kiyoto. Que eu não lembro o nome agora. Foi mal, não lembro mesmo. Mas essa facção de Kiyoto foi lá e fez uma treta lá com a Soukaya. Destruíram o andar inteiro de um prédio. Esse que é o Naraku, né? Que está junto com o Ninja Slayer. Dando uma possessão nele. Destruíram o andar inteiro e mataram a esposa e o filho dele. Que no caso, são esses aqui que estão na foto. A esposa e o filho dele. Junto com o Fujikido. Ele também morreu, na verdade. Só que ele morreu e foi possuído por um ninja. E ele viu a esposa e o filho dele serem obliterados, assassinados. Porque eles ainda estavam vivos, né? Sendo assassinados de vez. Porque não podia deixar nenhum tipo de pista. Nenhum tipo de... De... Como é que é o nome? Testemunha. Não pode ter testemunha. Então, o grande chefe da Soukaya. Que é... Qual o nome dele? Cara, eu esqueci o nome do vilão. Grande chefe da Soukaya. Tem que achar o nome dele aqui. Ah, o Khan. Laomoto Khan. Laomoto Khan. Ele é o grande vilão. Ele é o chefão. Ele é o chefão da Soukaya. E a Soukaya é uma organização de ninjas. Tipo uma mega corporação. Que investe dinheiro. Tem empresas. Tipo uma máfia. É ligada à máfia. Controla a máfia, em grande parte. Tem também as tretas dos ninjas contra a máfia. E tem um monte de coisa legal pra caramba nesse anime. Porque é um anime com humor muito bom, assim. Um anime com humor muito bom. É tipo... Ele é muito... Sim. Charlatão. Sabe? É um humor muito... É... Estranho. Muito... É... Sombrio. Mas é um humor muito bem, assim. Bem sacado. Tem um monte de piada interna. E a piada de as pessoas, quando elas estão com medo dos ninjas. Elas têm uma coisa chamada síndrome de pânico de ninja. Quando elas veem o ninja, elas dão em pânico. Por quê? Porque ninjas são perigosos. Tem uma outra coisa também, que é uma piada recorrente. Quando as pessoas estão pra morrer, eu tô numa situação muito... É... Desesperadora. Elas mijam na calça. Isso é divertido também. Tem outras piadas, tem... Em relação a Yakuza. As falas Yakuza. Os jeitão Yakuza. Os clones Yakuza, que são nada mais do que Star Wars. Só que com membros da Yakuza. Tipo, todos os clones são... É... No caso, os membros da Yakuza são clones. É engraçado também. Aí os ninjas comandam esses clones Yakuza. E tem os Yakuza mais clássicos. E tem a polícia também. Tem as tretas da polícia. Que podem não ser corrompidas pela... Pela máfia. E também tem a honra da polícia. E tem as tretas da polícia com os ninjas. E eles são obliterados. Os ninjas são extremamente fortes. Extremamente poderosos. São quase divindades aqui. E a única pessoa que faz frente às ninjas é o próprio Ninja Slayer. Que é o caçador genocida, racino de ninjas. Ou o Sawatari. Que é um Batkong. Um ex-soldado norte-americano que morreu no Batkong. E foi absorvido. Absorvido não. Possuído por uma alma ninja também. Tem um arco dele que é legal. Eu não lembro o nome dele inteiro. É mais Sawatari o nome dele. Tem o Genocide Sam. Que foi um ninja. Que foi forjado em laboratório. Inserido uma alma ninja dentro dele. Ele é um ninja zumbi. É mó legal. É Forest, o Atari e o Sawatari. Forest, o Sawatari e o Genocide. São personagens bem legais. Que não ficam muito no anime, no mangá. Porque eles são muito circunstanciais. Esse aqui é o Laomotokan. São muito circunstanciais de certos arcos. Porque cada arco é um protagonista, um antagonista. Ou no caso um protagonista amigo do Ninja Slayer. E um antagonista como vilão. E entre esses amigos dele tem por exemplo a Nancy Lee. Que é uma hacker jornalista. Extremamente feituda. Tem fanservice pra caramba. Ela consegue hackear. O mundo hacker desse anime, desse universo. É bem interessante. É muito louco, cara. Ele mistura com religião, com mitologia. Com reza. Esse é o volume final, 14. E aí o Ninja Slayer ganhando o conflito final. Então, tem um monte de elementos internos extremamente legais. O mangá não é grandioso no sentido de história. Mas ele tem uma construção de características, de personalidade, de densidade, de elementos. Os elementos dele são muito marcantes. Então, é um mangá muito marcante. Primeiro, é só violência e caçada a ninja. Simplesmente assim. Simplesmente isso. Tem alguns personagens secundários que são possuídos por almas ninjas. Tipo um casal. Casal no sentido de um menino menino. Que são adolescentes. Um sino médio. E um deles pulou num prédio e se mata. E acaba matando a menina caindo em cima dela. E os dois são possuídos por almas ninjas. O arco deles é nos primeiros volumes. É interessante pra caramba. Aí tem outro ninja também que no caso é o próprio Sawatai. Que é legal também. Que ele cuida de ninjas bio-orgânicos. Ninja... Tem um nome lá. É bio-ninjas alguma coisa. Que são ninjas artificiais criados por uma empresa farmacêutica. Que controla eles com drogas. Eles são libertados dessa empresa. E eles tem que ficar roubando, saqueando. São mercenários. Eles tem que ficar roubando e saqueando pra conseguir recursos e sobreviver. Eles estão sobrevivendo. E também conseguir as drogas pra... Eles têm a destinência da droga. E tem os golpes e as táticas. E como a roupa do Kenji Fujiki. Do Kenji Fujiki. Que é a roupa de ninja slayer dele. Se manifesta. É muito foda. Isso é foda. A estética da Nini. O design dos personagens. O cenário. Neo Saitama ou Kioto. Porque tem das duas coisas no mangá. Falando no mangá especificamente. E tem os arcos de Neo Saitama. E tem os arcos de Kioto. E tem as duas organizações. Que é a Soukaya. Que é a organização do... Do... Do Laomoto Kun. Laomoto Kan. E tem a outra organização que eu não vou lembrar o nome aqui. Que é a organização de Kioto. Que no mangá é muito superficialmente trabalhada. Porque foca mais no Neo Saitama. Neo Saitama como a fonte do poder do Laomoto. E todos os ninjas que vão atrás do ninja slayer. Ou por vezes ele, o ninja slayer, vai atrás deles pra matá-los. Porque ele é um caçador, né? Ele é um vingador. Um justiceiro. E vai genocidando geral. Então tem muita coisa. Vou gravar um pouco aqui a tela. Pra vocês verem no My Name List. Tem várias coisas no My Name List. Mas o primeiro que vocês podem pegar é a série original. A série original é essa aqui. Então tem ali o Karate Ninja. Ou Jitsu, né? Tem Jiu-Jitsu, tem Jitsu e tem Karate. E as técnicas do ninja slayer. Nossa, as técnicas. Tem umas lutas fenomenais no mangá. A luta final é muito boa. E alguns outros oponentes do ninja slayer também. Tipo o ninja Sonic Boom. Sonic Bloom. Tem um outro ninja também. A luta dele com o Sawatari. Que ele quase mata o Sawatari. Também é muito boa. Tem uma luta dele com... O Genocide não aparece muito, infelizmente. Sawatari também é tanto. Mas tem umas lutas muito boas. A Anansini aqui. Tem a Koki, que é uma das alunas que eu falei que morreu. E foi só possuída. Aí o Kano Dragon, ela é a discípula, neta do dragão. Dragão Gendoso. Dragão Gendoso é o mestre do Kenji Fujikido. Que ensinou ele o Karate. Que ajudou ele a dominar uma ninja dele, que é o Naraku. Tem o próprio Naraku, que é o ninja que tá possuindo ele. O Disturbed é um cara bem lazarento. Que se não me engano é um hacker. E tem o Dark Ninja. O Dark Ninja, que é o arqui-rival, o arqui-inimigo do ninja. Do Fujikido, do Ninja Slayer. Ele aparece algumas vezes também. Ele é muito forte, tem umas técnicas muito legais. Ele não consegue... O Ninja Slayer não consegue matar ele. Aqui é o anime, no caso, também. Que tem 25, 26 episódios. Lançado aqui em 2005, como vocês podem ver. Pouco depois da novel ter sido lançada pela Trigger. Eu particularmente não terminei o anime, mas eu gostei bastante do que eu tinha visto. No anime até onde eu tinha visto. Então eu não posso falar nada. Eu gostei de onde eu tinha... Até onde eu tinha avançado. E tinha umas coisas bem legais. Mas eu não terminei. Eu vou terminar depois. Porque eu fiquei muito curioso, né? Porque são histórias diferentes. O mangá adapta certos capítulos. O anime adapta outros capítulos. E tem outras obras que adaptam outros capítulos também. Que são essas duas aqui. O Glamorous Killers e o Ninja Slayer Kills. São outras obras secundárias, pode dizer assim. E esse aqui, no caso, tem 5 volumes. Que adaptam outras coisas relativo à novel. Que é a nova do Twitter que eu estava falando lá. Você está no mangá do Twitter. Essa aqui eu não tenho a mínima ideia. Essa aqui também não tem nem quantidade de volume, nem nada. Eu não sei ao certo qual a amplitude das obras paralelas, pode dizer assim. Mas eu sei que esse aqui é o mangá que eu estou falando agora. Que tem 14 volumes, 60 capítulos. Que finalizou em 2017. Então, são várias coisas, vários elementos. O mundo, o cenário, como eu falei, Neo Saitama. Os elementos ninja, os elementos de uma espécie de capitalismo decadente. O cenário é apocalíptico. Não é apocalíptico, ele é sci-fi distópico. É distópico. É um distopia. É um sci-fi distópico. Com tecnologia, com ciborgue, com corrupção, com corporação. Com violência, sexo e rock and roll, pode dizer assim. Então, o cenário é bem imersivo. É muito imersivo. Eu li esse mangá bem rápido até. O mangá é fácil de ler. Mas ele é bem imersivo. Ih, cara, tá a mesma coisa aqui. Ele é bem imersivo. Bem imersivo mesmo. Você gosta muito do ninja slayer. Você gosta muito dos personagens secundários. Seja Nancy Lee. Ah, infelizmente, a neta do dragão guendoso não aparece muito. A Eko, que aparece muito pouco, infelizmente. No mangá também, ela só tem algum destaque. O Narako é muito legal. O Narako, que é o cara que tá possuindo o ninja slayer, é bem legal mesmo. O Lao Motokan tem uma filosofia fenomenal no fimzinho do mangá que você pega. A filosofia dele é capitalista. É, times money, times money. Sempre isso. Ele é muito... Ele tem sete ninja souls possuindo o corpo dele. É muito forte. Mas tem todos os esquemas ali dele ser completamente corrupto, querendo virar prefeito da cidade. Tem todos os esquemas escusos dele. Ele dominando todo o submundo da cidade. Tem a polícia, tem detetive particular. Tem um vingador lá, que é um mercenário, que é o Tengu. O Tengu, ele usa umas armas, assim. Também, ele aparece muito pouco no mangá, mas ele tá caçando ninja também. Ele caça ninja fraco, ninja de baixo escalão, porque ele não é muito forte. Mas ele é tipo um vingador, assim. Ele lutando é bem legal também. Tem alguns arcos bem nada a ver com nada a ver, assim. Quem acaba tendo mais destaque acaba sendo a Nancy Lee mesmo. A neta do Dragão Gendoso nesse mangá aqui quase nem aparece, que é a Yukano. Fica muito, mas muito apagada. Até o Salatari aparece mais do que ela. E é bem legal, cara. Eu gostei bastante da estrutura do mangá. Do como ele é bagunçado, né? Porque ele é bagunçado. Os capítulos são todos ordenados. Tem no mangá alguma ordenação ali? Ele fala qual capítulo adapta, qual volume adapta qual capítulo e qual cronologia certa pra você entender a obra como um todo, né? E não, ele não adapta todos os capítulos da novel. Não adapta tudo. Ele adapta até um certo ponto. Fica faltando muita, muita coisa. Mas eu gostei muito do estilo, da atmosfera, do desenvolvimento do negócio, mesmo sendo todo bagunçado. E todo o esquema ali de ser um ninja, dos arcos, dos mini-arcos, dos micro-arcos, com os antagonistas e os protagonistas secundários, desenvolve bem. Desenvolve muito bem. Tem umas lutas que são fenomenais. Tem umas lutas que são muito boas mesmo. Principalmente as de Neo Saitama, mas tem uma de Kyoto também que é muito legal. Que é ele no trem. A luta do trem é bacana. Eu acho legal aquela luta que ele tá com o Genocide. O arco do Genocide. Como o Genocide foi criado. E como ele tem a relação dele com a Geisha. Que é uma personagem que é apaixonada pelo Genocide. Mesmo ele sendo um ninja zumbi. E tem todos esses esquemas também. E o Genocide não sente dor. É bem legal ele lutando também. E daí tem essa organização outra que eu não lembro o nome. Que tá ali tentando matar o Genocide ou algo do gênero. Então tem toda essa saga de vingança do Fujikido. A saga de aprendizado. Por mais que não pareça, esse mangá é filosófico. Porque ele tem umas metáforas budistas. Do Masashi Miyamoto. Alguma coisa do gênero. Que é um zoeira com Miyamoto Musashi. E tem umas metáforas de existência. Tem umas metáforas culturais e uns esquemas também. Que vão ampliando a parte psicológica e filosófica do negócio. Ele tem algum conteúdo de reflexão. Para além da vingança. E principalmente no finzinho. Quando o Fujikido abraça o lado negativo dele. O lado sombrio dele. Ele abraça a vingança. Aceita o Narako. Aceita o sofrimento. É bem assim um budismo distorcido. Tanto é que tem os anti-budistas. Os punk. Os góticos. Tem um monte de elemento cultural de uma distopia cyberpunk. É muito legal. E tem todo um esquema também. Quer ver? Uma coisa que é legal que eu tenho que falar. Tirando as habilidades. As armas. Os conflitos. O cumprimento. Cada vez que você vai bater no ninja. Você cumprimenta o ninja. Como é que você está. Não sei o que lá. Depois você sai na pancada. Depois ele é mó legal. As piadas internas são muito boas. E tem uma coisa. Um elemento que eu estou esquecendo aqui de falar. Que eu queria falar. O elemento central. Tinha nos hackers. Que são legais. O universo da Kotodama. Que é o universo do mundo paralelo. Que é o mundo dentro dos bits. É muito legal o mundo dentro dos bits. Os combates dentro dos bits. Que é o mundo no cibernético. Tipo o mundo de Sekai. A realidade aumentada. A realidade aumentada. É bem legal também. Tem as drogas ilícitas. Tem as máfias policiais. Tem uns esquemas muito, muito interessantes. Então ele é bem completo. Numa atmosfera bem interessante mesmo. Eu acho que é um bom mangá. Eu realmente gostei. Mas tem gente que não é tão fã assim. E o anime eu não sei se é muito bom. Mas eu acho que é bom também. Só que não é do paladar da galera. Ele parece Inferno Coppio o anime. Ele tem uma vibe de caricatura. De humor do Inferno Coppio. Inferno Coppio também é da Trigger. Se não me engano. Ou da Gainax. Talvez da Gainax. Mas tem todos esses esquemas. Eu esqueci que eu queria falar dele em específico aqui. Tem uma personagem que eu esqueci. Ah tá. A vizinha do Ninja Slayer. Aparece só no finzinho também. Mas é como se fosse o par romântico. O tipo de... Você tem um futuro. Você tem um destino. Você pode abraçar o seu passado. Abraçar o seu sofrimento. E ainda seguir em frente. E quando você seguir em frente. É você se casar. Ter um relacionamento. A vizinha dele é bem gente boa também. Ela trabalha de... Ela é ilustradora. E ela se finge de velha. Para não ser agredida. A cidade é tipo aquela cidade de... Completo caos. De capitalismo desregrado. Sujo. Assassinato. Violência. E tudo quanto é coisa bizarra que vai acontecendo. É muito legal o cenário. É muito legal. Então são esses personagens. A adolescente que vira ninja. Que felizmente no mangá não trabalham tanto com ela. Porque é tudo bagunçado. Fiquei muito curioso para ver que... Que continuidade teria a história dela. A Nancy Lee. Que tem um desfecho legal. A Nancy Lee abusada ao extremo no mangá. Dá dó da Nancy Lee. Tem a... A filha neta do dragão guendoso. Que é o mestre do ninja do Dark. Que fica para escanteio completamente. Não aparece quase nada. O Dark Ninja. Não fica... Não tem muito destaque também. Mas tem uma batalha muito boa com ele. Duas batalhas muito boas com ele. Também tem a Geisha. A Geisha é interessante. A Geisha da Machine Gun. Porque ela é o par romântico do Genocide. Bem legal mesmo também. E ela é apaixonada pelo Genocide. A busca do Genocide para conseguir voltar a ser humano. Entre aspas. O Sawatari é louco. O Sawatari é totalmente fora da curva. Ele está preso nos delírios da guerra. Completamente loucão. Mas é legal também como usam isso. Os Yakuza clones. É divertido. Tem algumas associações ali. Engraçadas. Tipo os caras que caçam. O Sumotone. O Sumotaris. Sumotaris são tipo de uns caras gigantão. De sujo. Lutador de Sumo. Sumotaris. Só o Ataris. Alguma coisa assim. É Sumotaris. Alguma coisa do gênero. Aí tem os caras que lutam Kendo. E são caçadores de Sumotaris. Tem umas coisas muito. Mas muito, muito bizarras. É um humor muito particular. Você tem que gostar e imergir. Então tem psicologia. Tem filosofia. Tem uma coisa. Escrachado assim. É uma coisa bem tosca. Mas ao mesmo tempo. Leva-se a sério. É uma coisa séria e tosca ao mesmo tempo. E a jornada de vingança. Claro. E as batalhas. Ótimas batalhas. Então recomendo demais o mangá. Lançado pela Panini e tal. Em 14 volumes. Se puderam comprar a compra. Em vez de um anime. O anime não sei como é que é direito. Eu também tenho que ver direito. E eu fico curioso para ver como é que vai ser as próximas adaptações. Porque fechou o arco de Neo Saitama. Que é quando ele ganha do Laomoto Kan. Laomoto Kan. Mas quando tem o outro arco. Ele continua a vingança dele. E porque esse outro personagem. Essa outra organização. Também ajudou a genocidar. A fazer conflito. Era o oponente do Laomoto. Naquele conflito em particular. Que matou a esposa e o filho dele. Então ele vai lá se vingar em Kyoto. E depois disso tem um outro arco. Que eu não sei qual é. Que é da novel lá. Que parece que é um outras histórias. Eu não sei quais. E tem histórias que não se enquadram em nenhum dos dois arcos. Porque como eu disse. É feito fora de ordem. É totalmente embaralhado. Desde a origem. Tanto no mangá. Quanto no anime. Quanto em qualquer obra que adapte. Isso é feito fora de ordem. Então é complicado. É histórias fechadas. Que contam eventos específicos. Da vida do ninja slayer. Da vida do Fujikido. Com o Naraku. O Naraku ele se sacrifica. Entre aspas. Na luta final. Não sei o que acontece com ele. Fica meio ambíguo. Fica em aberto. O que aconteceu com o Naraku. Ele é muito forte. E vamos vendo né. E cada ninja com um poder especial. Tem ninja que usa veneno. Tem ninja que usa armas de ninja. Ninjas cibernéticos. Ninjas bombardeiro. O ninja boxer. Tem ninja pra todo mundo tá lado. É um monte de clichê sendo utilizado. Tem o Sonic. Eu gosto bastante do Karateka Sonic Boom. Gostei da técnica dele. É um dos primeiros ninjas que ele luta. É uma luta sensacional. É do arco da adolescente que virou ninja. Do arco da Toji. É o nome dela. É do arco da Koki. Da Koki. E do Shogou. Shogou e Koki. São os dois ninjas adolescentes. Então é isso aí. Esse é o review de ninjas ler. Recomendo bastante. O mangá é legal. A arte é linda. É bonito. O enquadramento é ótimo. As falas e o humor é muito bem destacado. É dinâmico de ler. Flui muito bem. Então não sei o anime, mas o mangá é muito satisfatório. Tem que reclamar. Então eu gostei mesmo. Ah, logicamente o cadernamento da Panini é uma porcaria. Panini não abra demais. Não abre. Vai rachar tudo. A lombada não aguenta. Lombada é um nicho. É caro demais pela qualidade. Não vale o preço. Infelizmente. Então vejam scans na internet se não tiver dinheiro pra comprar. Porque esse encadernamento da Panini, que é esse estanco meio-tanco dela, não. Sabe o que o inteiro, com papel jornal e lombada tosca? Tipo, também outros mangás que usam essa lombada aqui. Tipo, a primeira versão de vilã de saga, entre outros. Ah, a Panini faz uns negócios muito mechatrafic. E desmontou um pouco algumas edições. Por bobeira, assim. Por abrir um pouquinho mais só. Então, toma cuidado pra ler, se for ler o mangá físico. Mas é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.